É ruimzinho, mas dá trabalho. Trabalho de jogar nisso. Nossa, é. Vai subir tudo isso. Olha, deve ter mão pra você, hein? Olha esse cara. Já tava fazendo um rotindinho ali, certeza. Grava mesmo. Grava mesmo. A hora é BR, hein? Não nega. Não sabe, não faz. E lá. Nossa, bateu um branco agora na câmera, caralho. Caralho. Ó. Um braço pra você bater. Caio pra você bater, cara. Que ele táalanando pra você bater nada. Caralho. 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 Clarho. O que você quer aparecer?